Ae, trapa, visão, vamos ali, vamos ali, visão, olha isso, rapaziada, chega, Rogério, chega, Rogériozinha Traz ele, traz ele, traz ele, traz ele, traz ele, vou explicar pra vocês o que é isso que tá acontecendo agora Ó, o que eu vou fazer, rapaziada, calma aí, se liga, tropa Ó, colocar dentro daquela, colocar ali pro fundo, não, tá escondida Ai, cansei, será que ele vai ficar bravo, rapaziada? Não sei, ele vai ficar igual doente Mano, vou explicar pra vocês isso daqui, ó Essa carretilha era do Baianinho, tá ligado? O Wendel comprou ela, mano, pro Baianinho, deu pro Baianinho E o Baianinho vendeu pro Richard por 20 reais, tropa E o Wendel pagou 100 reais nela É o seguinte Ele correu atrás de um Pipa, mano, que mandou lá embaixo, né, Jones? Sabe com isso que eu vendia? Dá pra você falar assim, parceiro Falar que o Baianinho veio aqui e pegou, né? Passou aqui e pegou Demorou Tropa, ele tá vindo ali Oi! Caiu lá mais no Wendel Caiu no Wendel Aí, tropa, vou ficar falando que nós tá gravando os Pipa aqui, ó Não, Wendel Aí nós comprou esse monte de Pipa aqui, tropa Ó, eu comprei o ringol aqui da Lacoste com o Wendel Nossa, a Lacoste aí ainda arrancou, tá? O que é? Da Lala? Ai, Calica O Wendel comprou bastante a Biel Olha ali, Calma, o Rogério Olha o Richo aqui procurando Ele vai ficar muito bravo Oi? Pegaram o Elis, tava empinando lá de cima da nossa loja Jão, o Rogério não desvicando, descarregando a linha, não pegou e estourou na mão dele? Eita Onas escondeu a linha do Richo aí Falar que o Baianinho pegou Ele vai ficar muito bravo, ele procurando lá Quando ele estiver vindo, eu vou falar que nós tá gravando os Pipa Esse Pipa aqui do Petra a gente já resgatou hoje cedo Ele é muito punizão empinando Mano, você cala sua boca Deixou o dele cair lá na casa da mulher Vamos botar a busca aqui Vai mano, tá coxinando? Não, mano Tô com muita Põe aqui, Jônio, você vai acabar lasgando aí Beleza Olha o dedinho que o Rogério ainda tem Isso aí é tudo que foi no Pipa, mano? Depois dá um salve no Rogério lá pra ele vir aqui, pra ele falar com ele É liso que ele tá? Não, mano, a gente tá liso, né? Soltou o que tem aqui, gente Quem que pegou? Quem que pegou aí, Cheio? Pegou como? Com ela, Dinho Você jogou real? Foi Foi Mas estourou lá em cima A minha lata E cadê ele? Não sei Sua lata? Carretilha Não é o baianinho que tava passando ali embaixo ali? É mesmo, o baianinho passou ali? Ah, do baianinho que ele pegou É, do baianinho? Aham É por isso que eu falei antes de quem deu Foi você que deu essa carretilha pra ele? Você tinha devolvido pra ele, pô Ah, aquela carretilha que o baianinho tava foi a que você tinha dado pra ele, né? Ele falou assim que tinha que ele passou assim, que ele fosse que o ônibus avalou aqui Então você se devolveu pra ele? Você se devolveu pra ele? Ele mexeu ou não? Ele mexeu ou não? Ele mexeu pra onde? Do lado abaixo Olha o bichão, o bichão Vai tanto atrás, ó Ai, meu Deus Aí, Biel Escondemos a carretilha do Richard Já que ele comprou do baianinho Aí ele falou que o baianinho veio aqui Pegou e foi embora Essa daqui não Toma cuidado pra não quebrar Essa daqui é do meu irmão Essa quebrada ali eu vou dar pra alguém Acredito Mano, esse moleque vai longe atrás do baianinho Não vai achar baianinho Vai dar a volta, fica vendo Aí não, ele acha o baianinho Bate no baianinho O baianinho nem sabe de nada Aí é oçada Deve estar na escola Deve estar na escola O baianinho nunca nem estuda O que é isso branco na sua cara? Ah, que branquinho da escola O baianinho estuda junto com nós É? Ele estuda? Eu acho que ele não estudava não Eu vou pra lá da minha laje Vou mandar a busca aqui É, meu, que não tô de pipa Que nós trouxemos Demorou levar a linha do rosto Vai lá Será que ele vai voltar ainda? Volto Esperar ele voltar, rapaziada Já deixei muito like Ele deve estar Ele não vai ficar bravo Porque ele comprou muito baralho Então se ele perder, esquece Mas ele deve estar pensativo Mas é isso Deixei muito like aí Vou esperar ele voltar Se ele voltar, eu mostro pra vocês Vai devendo lá, tá? Que desconfiado E aí, já achou o baianinho? Não, eu levo lá Ele foi pra onde? Você deu a volta? Caramba, acho que ele foi pra lá, parça Lá pra baixão Tá, Fleiro? Isso aqui é suor ou é água que você passou na cabeça? Suor Ô, Wendy, vem cá ver Olha o moleque como tá suando Olha isso, troco Isso aí foi correndo atrás dele? O moleque saiu correndo Mas achou não, João? Achou não Ah, ele deve ter ido pra casa dele Lógico Se ele pegou a carretilha dele Deve ter ido correndo pra casa Esconder também E agora? Hein? A linha que tá lá Você que comprou ou já tava? Comprei Tem quantos dos grandes lá? Sim Tem quantos dos grandes na carretilha? Sim, mano Ih, tá no prejuízo então, hein, pai? Mas é bastante daquilo O que você acha? Deve ter ido pra ele? Não, mano Vai rolar mais um pouco, né Se eu falar Vai rolar? Pode falar Fala o que pra ele? Chega aí, chega aí Eu acho que, mano Ele pegou o bagulho, tá ligado? Como ele deve ter se arrependido, mano É, Di Acho que ele vai te devolver os vinte em real É Aí tá suave, né Se ele te dar os vinte em real É, se ele te devolver, tá bom, né? E devolver só a linha também, né? É Tava com a linha, né? Se ele te deu cem, né? Foi Aí é o sábio, mano Ele vai ter com a linha? Quando você encontrar ele, você vai fazer o que com ele? Se ele não quiser me dar a carretilha, o papo E me devolver o dinheiro? E se ele não devolver o dinheiro? Eu tomo a carretilha, não E se ele não der a carretilha? Eu não sei Aí é marrita, né? Marrita Aí é o sábio, hein, pai? Perdi a carretilha, mano Você não vai lá na casa dele? Você foi lá na casa dele? É longe, né? Poxa, lá do outro lado, lá Caramba, pai Ai, meu Deus, é essa daqui? É essa daqui, nós comprou igual Nós comprou ontem igual Você é louco, essa daqui eu comprei ontem, João Nós comprou ontem? Cadê a outra que você comprou também, ônho? Aqui? Tá lá dentro, né? Aí, nós comprou essa, aquela, essa Ó, rapaz, nós comprou aquela verde Essa preta, essa E mais uma que o Andy guardou Vocês usam a linha ainda? Não Deixa eu ver aqui, então Deixa eu ver a coisa aqui Essa linha aqui, essa aqui é a nossa Mas rolou up em cima, né? Rolou up em cima É zoeira, rapaz Já ficou preocupado? Mano, você desceu e deu a volta lá embaixo, né? Não, aqui Rodou tudo isso aqui? Foi Não achou o baianinho É do nada, rapaz Pô, imagina Se ele tivesse encontrado o baianinho falando Cadê a carretilha? O baianinho sem entender nada Só levando o suco Tá suave agora? Aí o baianinho tinha... Tava com medo, né? De ter perdido a carretilha É claro, né? Aí o baianinho tinha a verde de boa da pessoa Ó, tô sentindo que o João vai quebrar essa carretilha Põe lá, põe lá, visão, visão Põe lá que ele sai pro próximo vídeo Dá aí, visão, dá aí Visão, 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 visão Ó, rapaziada Trollamos o Richard, escondemos a carretilha dele E o bichão ficou bravo Mas essa carretilha aí é do baianinho, parça Eu comprei Rapaziada, olha isso, mano Você venderia a sua carretilha que você ganhou E foi cem reais por vinte reais, mano? Não venderia Ah, não venderia, mano O baianinho foi tonto E o baianinho compra o que, Guzini? Sei lá, doce Doce Pipa O meu outro presentador da história Diz que era pra comprar comida dentro de casa Sério? Verdade? É sério? Não é, Joãozinho? Aí, ó É, Joãozinho? Pra comprar comida dentro de casa? Uhum Ah, então ele tá certo, né, Petro? É É isso, mano É sério? Eu falei pra ele Por que você me deu a carretilha? Porque ele tava falando Fui faltando coisa em cara, cara Em casa, cara Rapaziada, visão, mano Ó, trulamos o Richard O bichão deu a volta Achei que já voltou suado Mas, mano, esse foi o vídeo Meta de like nesse vídeo É três casinhos de like Se vocês conseguem Então já deixa muito like aí, ó O canal vai chegar em 200k de inscritos Vamos buscar, hein Então já se inscreve aí Você que é novo Seja muito bem-vindo ao canal do Menina Arana Vamos voltar com tudo Junho e Julho O bagulho vai ficar louco, né, Mãe? Ah, acredita Junho e Julho, fi Respira que os homens Tá 100 por hora, tá? Esqueça E é isso, rapaziada Tamo junto Esse foi o vídeo Me segue no meu Instagram Menina Arana Underline Vai estar aí na descrição Vou adivinar aqui também E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tá bom, hein, pipi Tá bom, pipi Tá bom, pipi